Música Música Bom, agradecer a presença de todos, desejar o aniversário do Mestre Mourinho, aniversário também da Fundação do Grupo Meia Lua, 56 anos, uma história que continuou, uma história que começou na academia do Mestre Bimba, com o Mestre Fábio Rude Maia, e por volta de 1938, quando o Mestre Onça Tigre, Dr. Milton Freire de Carvalho, aos 20 anos de idade, faixa preta de Ketkan, que é o precursor do Jiu-Jitsu, começou a treinar capoeira com o Mestre Bimba, aos 38 anos de idade. E aqui nós temos duas pessoas muito queridas, várias pessoas muito queridas, mas duas especialmente também, para tratar da inauguração, da fundação, da pedra fundamental, da aula magna, da aula inaugural da Universidade da Capoeira. Universidade livre de estudos culturais da Capoeira, Universidade da Capoeira, Unicapoeira. Então, mais esse pioneirismo aqui, acabou acontecendo em Jiu-Jitsu e Fora, embora esses ensaios a gente tenha começado, em Brasília já há mais ou menos uns 30 anos, começamos a ramiscar esse estatuto, que eu publiquei para vocês verem na internet, agora já com o registro do cartório de títulos e também já com o CNPJ. Portanto, já podemos começar a atuar. Temos o Estevam, a Vida Flauta, que assume de bom grado, com muita vontade também, a parte do departamento de música, que pode nos auxiliar, ele que é músico profissional, auxiliar a nossa atividade de música na Capoeira, que nós vamos precisar de todas as áreas de uma universidade da Capoeira, desde a matemática, química, física, tudo isso voltado para a Capoeira. A Capoeira é uma disciplina, vamos dizer assim, é uma arte transdisciplinar. Então, ela tem ligações com as áreas do conhecimento e também com os setores da comunidade, como segurança, como saúde, como educação em geral. Então, as grandes causas passam também, permeiam a Capoeira. Então, nós temos o Paulo Couto Teixeira, que é das artes plásticas e pintor conhecido, que vai auxiliar também no departamento de artes, que nós vamos ter nessa faculdade, e o mestre Danadinho, Claudio José Pinheiro, de lá de Queiroz, que é muito amigo nosso e na Capoeira muito conhecido. Ele conta um negócio de história, mas foi convidado já para participar do grupo Orodum, na Bahia. A única pessoa que não era do Metier, do Bahia, e foi convidado de fora para participar. E especialmente, né? E especialmente. E também lembramos aqui as pessoas que não estão presentes, mas que mandaram o seu recado, garantindo a participação. Não puderam hoje estar, né? O mestre André Luiz Arcelopes, do Vídeo Amido, também completando seus 80 anos, agora em agosto. E o mestre André Luiz Arcelopes, que também vai compor, junto com os nossos mais experientes mestres, o Conselho Benemétrico, que nessa universidade vai ter até mais peso, mais importância do que a própria Assembleia Geral. Coisa rara, eu sei o que é. Assembleia Geral, Assembleia Geral. Mas para uma salvaguarda da capoeira e da estrutura desse estatuto, que é muito abrangente, vocês vão ter trabalho com a lei, porque são muitas páginas, mas a gente contempla muitas áreas também. Então a gente pretende poder agir em contato, em parceria com outras instituições, com outras escolas, com outras universidades, com outros países, com outras federações. Então, eu conto muito a lei. Então nós vamos precisar de... E com isso, com essas breves palavras, eu vou passar... Obrigado. 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 Vejam só. Como é que as coisas são? Nós estamos, nesse momento, vivendo um acontecimento histórico, de profundo significado, que está acontecendo aqui nessa catedral, dessas paredes de tijolos. Isso aqui é uma catedral. Por que é que é um acontecimento histórico? Alguém aqui já ouviu falar em uma universidade de Capoeira? Tem mais duas por aí. Tem mais duas. Pois é. Então, eu quero ressaltar um aspecto particular disso aí. Vejam bem. Nós temos vários mestres aqui. Em primeiro lugar, eu quero reverenciar aqueles mestres antigos, os primeiros mestres, os mestres escravos, que formaram, né? criaram essa bela arte que vocês e que nós praticamos. mestres, mestre, e lembrar uma coisa, mestre, o título de mestre é dado pelas multidões. não é um título universitário. Nesse espírito que os antigos mestres da Capoeira eram mestres. Porque as multidões reconheciam naquela pessoa uma pessoa sábia, uma pessoa de profunda sabedoria. ou seja, a gente vê, nessa perspectiva, a gente vê a Capoeira basicamente como um caminho. Antes de tudo, é um caminho. Essa arte, antes de tudo, é um caminho. É um caminho como a arte marcial é um caminho, como o zen é um caminho. Caminho para quê? Leva onde esse caminho? Vejam lá. Vamos olhar aqui para fora. E vamos olhar dentro de nós mesmos. O que nós vemos nas pessoas, no mundo? A gente vê, olhando para a gente mesmo e olhando para o mundo, a gente vê pessoas que nós somos despedazadas. Ok? Olhando para mim, eu vejo o seguinte, os meus pedaços estão espalhados por aí. Eu preciso unir esses pedaços meus para ser uma pessoa íntegra. buscar integridade como pessoa na minha relação comigo mesmo, na minha relação com a natureza, na minha relação com a sociedade. O que atrapalha isso? É que a gente é despedaçada. A gente é uma coisa hoje, é uma coisa amanhã e tal. Então, o caminho é justamente aquela coisa que nos torna íntegos, que nos torna um. E essa Universidade da Capoeira é uma ferramenta, é um mecanismo para que nós sejamos juntos. Para que a gente possa ser, estar bem consigo próprio, estar bem com a natureza, estar bem com a sociedade, estar bem situado no mundo. Pode-se praticar a Capoeira de inúmeras maneiras. Pode-se praticar a Capoeira como um instrumento de guerra, de ódio, de ir lá, de pegar uma pessoa, de bater uma pessoa. Pode-se praticar a Capoeira como uma forma de se mostrar, de se exibir, de ganhar ponto na comunidade e na sociedade. A proposta que eu vejo numa Universidade da Capoeira é, através da grande arte da Capoeira que resgata aquele espírito dos velhos escravos, é fazer com que a pessoa seja uma, um, a unidade da pessoa, fazer com que ela seja gente. Ou seja, é uma forma auxiliar de você chegar na integridade pessoal. Percebe? E a Capoeira realmente ajuda nisso. Se ela é praticada com o espírito correto, com o espírito que vem de toda a ancestralidade que ela está. Nesse sentido, eu quero falar uma coisa sobre essa pessoa que está aqui. É o mestre doutor Cláudio. Eu não falei doutor, mestre Cláudio, não. Eu falei mestre doutor Cláudio. Por quê? Porque mestre é mais importante que doutor. Mestre é mais importante que doutor. Veja bem, eu conheci o doutor Cláudio em Brasília faz muitos anos, não é Cláudio? Há muitos anos que eu conheci o Brasil. Estávamos ligados a um projeto em Abadiano, que era uma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. Quem idealizou aquele projeto era o Frei Matheus Rocha. O que ele queria fazer? Ele queria fazer uma espécie de universidade do povo. Onde que era Abadiano? Abadiano é Goiás. Fica exatamente entre Brasília e Goiânia, uma cidadezinha pequena. Ele queria fazer uma universidade do povo. Porque ele sentia que o povo estava perdendo as suas tradições pela modernização. Então, ele queria fazer tipo uma escola que ensinasse como é que se caça tatu. Para não perder a sabedoria daqueles caçadores que iam ao mato caçar tatu e ensinar isso. Ensinar as ervas que existem na fitoterapia para poder fazer os remédios e tudo. Então, era uma coisa mais ou menos assim. E a gente estava ligado nisso. A gente estava ligado nesse projeto. Depois, os caminhos da vida, julgaram Cláudio para lá e me julgaram para cá. Eu nunca me esqueci desse cara aqui. Esse cara aqui, esse mestre Cláudio, é talvez uma das figuras mais importantes na arquitetura em Brasília, na Universidade de Brasília. Mais importante. Ele é herdeiro de Oscar Niemeyer. Ele é herdeiro do Lelé. Que foram talvez os grandes mestres da arquitetura brasileira. Lelé é o arquiteto que fez o CIEPS no Rio, né? E que construiu as nossas escolas. Hã? A história do bichete. Hã? 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 E depois, chegando aqui, eu vejo que é o Carol de Queiroz, nós trabalhamos juntos, depois de muitos anos a gente se reencontra aqui. Vejam o que é o caminho, o que é o caminho? Olha, está ali o nosso caminho, doutor Clóssia. Quando a gente está no caminho, mesmo que essas coisas saiam por aí, a gente está sempre se encontrando. É nessa perspectiva que eu coloco a esperança nessa universidade. Que não seja um lugar para as pessoas praticarem a melhor capoeira do mundo, a mais técnica. Mas que seja uma escola de vida. Que pegue um garoto como aquele ali, aquele pequenininho ali, como aquele outro ali, aquele lá. Que pegue pessoas mais maduras, como os grandes, como o mestre João e outras pessoas. E melhore em substância humana, em ser gente antes de falar. Um mundo que caminha em uma direção contrária a isso. Tem que ser uma escola de gente. A novidade é que a escola de gente não é pelo livro, não. Não é em primeiro lugar pelo livro, não. É pela capoeira. É pela tradição escrava. Que vence, que se sobrepôs a tudo mais. Por isso que eu digo que este, estamos vivendo um acontecimento histórico. E que eu tenho a esperança e a segurança que os mais velhos e os mais novos vão saber conduzir essa iniciativa tão brilhante por esse caminho. Desculpem, se eu fui prolixo, se eu tomei muito tempo de vocês, mas eu gostaria de ressaltar esse aspecto. E dizer da minha alegria, uma alegria dessa de arrebentar o tempo, ao ver vocês engajados numa coisa tão linda e tão séria como essa. E poder ter reencontrado aqui, ter oportunidade de reencontrar meu velho amigo Claudio, nessa catedral tão singela como nós estamos. E que eu tenho certeza que esse projeto vai justificar, vai fazer muita coisa boa na vida pessoal de cada um, na vida da cidade. E vai sair por esse Brasil agora. É isso aí, meu amigo Claudio. Obrigado. Como estamos, Claudio. Engraçando que, como o Polica disse, nós nos encontramos lá embaixo, nos apresentamos. E começamos a conversar aqui, até que descobrimos que um e outro eram pessoas que já se conheciam há muito tempo e com motivações esperançosas. Esperançosas e que a gente se descobriu e nos levantamos e nos abraçamos daqui, porque lá a gente tinha se cumprimentado. Aqui nós nos reconhecemos. Nos reconhecemos, no caminho. Eu queria dizer que, antes de tudo, eu queria cumprimentar o mestre da casa, o mestre Amorim, dizer que eu tenho muita honra de estar aqui na Casa Verde, nessa catedral, e eu queria cumprimentar o mestre da casa, esse templo, esse templo, esse lugar de ser. professores, professor, alunos, hoje a capoeira tem essa hierarquia, que faz com que a gente tenha que cumprimentar de maneira muito formal. Mas eu queria dizer que, ao reconhecer o polêmico e ser reconhecido por ele, eu não me surpreendi do fato de ter me encantado com essa família. Hoje eu pedi ao polêmico que me gravasse, conversando com a senhora mãe dele, para mostrar a minha escurva, do fato de que ela é uma senhora que, no último evento de capoeira que eu vi aqui, ela fez um pronunciamento e alguém manifestou a ela, pela admiração e pensamento também, e ela retrucou com altivez, embora de uma humildade assim, batista, São João Batista, humilde, mas, como é que se diz, altiva. Ela é humilde, ela é humilde e altiva também. Impressionante. E eu queria gravar a personalidade dela, para que eu goste de ouvir isso, porque eu também curto de uma senhora, uma senhora que é alzaiga, que tem 92 anos, que é a minha sogra, que por isso que eu estou vindo aqui, cheguei de madrugada e saio de madrugada. Porque no fim de semana a gente precisa estar juntos. Mas eu queria dizer também que o mestre paulêrico e o Estêvão já eram uma jovem de minha admiração. E agora eu estou impressionado com essa família e com o fato de como tem coisas que nos unem por diferentes camadas, mas que são parte de um único caminho. E o fato de reconhecer esse lugar, por exemplo, como um lugar fundamental. Então eu queria dizer que eu me preparei para fazer uma palestra com as muitas que eu já ouvi, que são aulas inaugurais, começos de curso, com pessoas diferentes, como o Darcy Ribeiro, pelo Milton Santos, pelo Oscar Navaia, inúmeros. E essas pessoas tinham uma habilidade que fora do Brasil é muito apreciado na gente, que é a informalidade. Eles dizem que nós somos capazes de conversar sem muita formalidade, mas sem perder também a compostura, a dignidade, sem escorregar. Escorregar vai cair, é o jeito que o corpo dá. Então eu queria dizer que eu tinha preparado uma conversa para esse momento, em função da ideia da Universidade da Capoeira, que é uma coisa discutida, uma coisa discutida há muito tempo, principalmente pela preocupação pela preocupação do que ocorreu em muitas áreas. Por exemplo, na França, até 20 anos atrás, imagina, 20 anos atrás, para mim, não é nada. É uma pequena parte da vida, um quarto, um quinto da vida da gente. Mas na França, até 20 anos atrás, a arquitetura não era ligada à universidade, não à faculdade. A Capoeira, ela vinha da tradição de artes e ofícios, que é mais ou menos como nós, a Capoeira. Tradição de artes e ofícios. A Capoeira chegou a ser um ofício. Quando o Corírio que a senhora queria, eu queria que a senhora tivesse vivido a subir e descer no alto da Maravina, e as pessoas passando por ele, o Sr. Antônio, o Sr. Manuel, o bom dia, Sr. Manuel. Esse Sr. Manuel tinha mais respeito e mais afeição, mais relação direta do que muitos de nós que íamos nos ensinar em Capoeira e o chamávamos de mestre. Mestre, 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 mestre. Então, hoje eu também estou preocupado com a figura do mestre que assume, assim, uma postura importante na política da Capoeira. A gente está também em um período que a gente tem muito pela política, ou pelo que vão fazer na política. E eu tinha uma conversa que saiu na aula que se referiria à Capoeira como interrogação sobre a finalidade e o método. Bom, por algumas razões. Eu vou dizer a vocês, primeiro, uma introdução que eu tentarei ser mais rápido sobre essa questão da origem da Capoeira no sentido mais objetivo do nosso, como eu disse inicialmente, do ser da gente. Porque ela está no mundo inteiro hoje e muita gente se preocupa com o que vai o que vai se passar com a Capoeira. Ela hoje é um patrimônio cultural da humanidade, como Brasília. Eu fiz uma comparação dos brasileiros através da Capoeira e de Brasília, como sendo uma criação inusitada do povo brasileiro, do popular, e uma criação inusitada do brasileiro. de cunho erudito. Então, você tem a única cidade moderna do mundo que foi tombada como patrimônio cultural da humanidade. A única capital do mundo podia ter acontecido na Rússia, podia ter acontecido em Portugal, de Camões, mas vai acontecer justo lá onde a a miséria é descompassada com a riqueza de poucos. Então, aconteceu aqui em Brasília, a única cidade tombada como patrimônio cultural da humanidade. Eu estou repetindo isso porque é uma coisa assim, impressionante isso. Assim como a Capoeira, é uma coisa impressionante. Parece que os velhos Capoeiras previam é voltar do mundo, é voltar do mundo, camarada. Previu que ela ia dar a volta do mundo. Num tempo em que a escravaria se privava de qualquer condição humana mínima, os mestres já cantavam é voltar do mundo. O que é isso, minha gente? O que significa isso? E de repente, sem auxílio nenhum do governo, cada academia de Capoeira no mundo, dizia o grande ministro da cultura brasileira, Gilberto Dio, dizia que toda capoeira que se encontrava no mundo era uma embaixada brasileira no mundo. E eu gosto de contar isso porque um rapaz na Suécia disse assim, Sting, como é que você aprendeu a falar capoeira? Aí ele falou comigo assim, cantado, meu mestre. Ele falou assim, cantado, mas você não entendia o que você cantava? Como é que você não entendia as palavras que você estava cantando? Como é que você aprendeu? Ele falou assim, não entendia a palavra, mas entendia a mandinga. Quer dizer, ele entendia o que era essencial, o que era preciso, que era o sentimento da palavra, o sentido. Então, eu queria fazer uma síntese do que eu vou me referir, que eu vou dizer para vocês, em cima dessa conclusiva finalidade e método. A minha preocupação decorreu do acompanhamento do movimento entre os anos 60 e os anos que nós vivemos. E por que na época que eu iniciei a capoeira coincidiu com a época dessas épocas tenebrosas aqui do nosso país, que foi do golpe de 64. Eu tinha chegado em Brasil em 61, eu tinha 13 anos, e eu tinha conhecido no Rio o tipo de capoeira que não tinha menimbal. Hoje em dia, quando a gente pensa na capoeira, a gente não imagina a capoeira sem menimbal, sem pandeiro, essa capoeira. E eu queria dizer para vocês que essa capoeira é a capoeira baiana. Foi a capoeira que se espalhou pelo mundo e no Brasil ela recuperou o lugar dela. e eu estou dizendo isso para que a gente se pergunte como isso aconteceu, por que que isso aconteceu. Porque existia capoeira em Pernambuco, existia capoeira em São Paulo, existia capoeira no Rio de Janeiro, que não é essa capoeira que nós fazemos hoje com essa com a roda ética, com essa condição de respeito, de compreensão de um com o outro para fazer a capoeira. E é engraçado que eu estou dizendo isso e eu sei que muitos de vocês já ouviram falar das como é que o pessoal chamava aquelas gangues no século XVIII, as maltas. A gente ouve falar de malta que liga muito a gangue. Eu acho que se fosse pensar nas maltas de capoeira naquela época, o que era mais possível de comparar, vocês me perdoem, eu não estou querendo que nós nos comparemos, não estou querendo fazer nenhuma alusão grosseira, mas era mais ou menos como os traficantes hoje. A situação dos capoeiras era uma malta de mão de obra jogada fora que foi paulatinamente no século XIX se tornando independente pelas diversas leis que antecederam a abolição da escravatura. Eu acho até que o Tony Vargas lá do Grupo Central tem uma música que ele se refere à Princesa Isabel como se a Princesa Isabel tivesse feito uma mentira. Mas a Princesa Isabel fez um gesto político que se ela não tivesse feito seria terrível. E a escravidão aqui no Brasil foi uma coisa de outro nível não é à toa mas conversávamos o Brasil foi o último país que abolizou o município de casadão finalmente e o Brasil foi o último país que criou uma universidade e nós estamos falando de uma universidade de capoeira não podia ser mais próxima da lembrança que o mestre Polica se referiu da universidade do povo que o Frei Matheus pensava o Frei Matheus foi o primeiro vice-reitor da universidade brasileira que foi criada para ser uma universidade brasileira e que já se descaracterizou completamente quase que uma universidade mais frente quase que uma universidade americana no aspecto de toda a normalização das questões acadêmicas e das questões do saber do conhecimento da tecnologia então eu me pergunto ao fim de muitos anos como é que a gente pode pensar na finalidade da capoeira e que método essa capoeira exige eu estou no mínimo me propondo contribuir com essa fundação que está acontecendo como não podia ser de outra maneira nesse lugar uma academia de um mestre de um lutador de uma pessoa que dedicou a sua vida exclusivamente a essa a essa prática então eu conheci eu tive uma chance muito grande de capoeira eu tive muita sorte de capoeira eu conheci então alguém de capoeira do senhorzinho que fazia capoeira porque fazia luta livre e eu conheci eu tinha 11 anos e eu ia olhar espiar e não podia ficar porque ele ensinava judô de manhã para os filhos de papai jiu-jitsu de tarde para os taludinhos que gostavam de brigar na rua e de noite ele ensinava briga de rua e aí ele dizia que certos movimentos que ele fazia o Valdemar Santana tinha ensinado a ele e ele usava no curso de briga de rua é horrível briga de rua mas era isso horrível quando eu tinha assim 14, 15, 16 anos era conhecido como cat-can bem então quando eu cheguei em Blasília pouco tempo depois tinha um filho do ministro que foi um dos primeiros ministros negros não é disso de ser escuro morrendo ele era negro como Joaquim Barbosa sabe Maurílio Benjamin tem rua já na Bahia com o nome dele e ele tinha um filho chamado Aldenor Benjamin que era chamado de mestre Arraia foi mestre do mestre Bárbola em Brasília mais recentemente mas foi mestre inicialmente do mestre Tabosa do mestre Fritz que o salamento é preciso que é mais distante e foi meu mestre também mestre Arraia e ele fazia uma capoeira que porque ele morava na Bahia em Salvador mas era filho de alta classe e aí dizendo isso é interessante porque dizer de alta classe se a pessoa não for um artista famoso é ser libertado é difícil em sendo negro mas mais do que isso o pai dele era um sábio era uma pessoa importante foi um ministro importante mas ele circulava entre mestre Bimba e mestre Pastinha ele não tinha a reserva que lá na Bahia tinha quem quem fazia capoeira dita regional que passou a ser um estilo e quem fazia a academia do mestre Pastinha que era a Angola reconhecida sobretudo pelos intelectuais baianos Caribe, Jorge Amado e outros tantos que viram a criação do Centro de Cultura Física e Luta Regional Baiana vejam vocês que não tem o nome capoeira é Centro de Cultura Física em Luta Regional Baiana está tudo dito aí ele não queria fazer nenhuma coisa que destratasse a outra ele não queria fazer nada que diferisse de nenhuma especialidade mas ele queria ensinar capoeira dele capoeira quando ele entendia que deve ser ensinado como todos os mestres fazem finalmente hoje em dia todos os mestres ensinam e o método é justamente a virtude do mestre se o mestre for virtuoso ele ensina porque os alunos até aprendem como se chamava antigamente por oitiva sofisticado oitiva é aprender de ouvir não é? o senhor aprendia com o mestre mas o senhor aprendia com o mestre ao fim de anos o Biba fez um método o mestre do Biba fez um método e que ele formava a pessoa em dois anos mas na Angola de Valdemar e Traíra que tinha o aprendizado que combinava com a roda de domingo na frente ou no barracão do Valdemar ou na frente do mercado Agnello na esquina da Perovaz não sei se tem baiano aqui mas a Perovaz fica no bairro do Liberdade que tem outro nome você sabe o outro nome da Perovaz Liberdade corta braço onde o partido comunista tinha uma tinha uma importância muito grande mas era um lugar assim era mais ou menos como o Morro do Alemão hoje de certa maneira porque era uma barra pesada e dia de domingo o mestre Valdemar e o mestre Traíra eles se encontravam no butiquim que ficava em diagonal em relação ao mercado Agnello que tinha uma calçada mais larga dessa largura aqui de cimento de cimento mal conservado nessa largura aqui e eles ficavam lá na outra esquina oposta diagonalmente oposta bibiricano uma cervejinha uma pinguinha isso quatro horas da tarde eles já estavam lá quatro horas da tarde já tinha menino jogando capoeira jogando capoeira o menino também tocando birimbau quando você olhava meia hora depois tinha meninos maiores meia hora depois já tinha gente grande tocando birimbau aí o mestre dizia pro seu companheiro o mestre Traíra o mestre Valdemar dizia olha a roda a roda tá engrossando já tinha gente talunda e já tinha gente olhando e o curioso lá na roda do mestre Valdemar e do mestre Traíra vocês sabem que o mestre Traíra pagou mais de 20 anos de prisão o mestre Valdemar não o mestre Valdemar era mais esperto pra sobreviver o mestre Traíra foi infeliz ele era um homem muito bom então ele se deixou levar bem aí eles atravessavam a rua em diagonal saindo da esquina andando e vinha andando até o avançar da roda e aí os meninos mais taludos que estavam lá dirigindo a roda já se afastavam botavam os birimbau na posição direitinha e o mestre Traíra na hora chegava e conversando começavam a pegar o birimbau e começavam a tocar quando eles começavam a tocar outras pessoas já homens feitos vinham de diversas direções e chegavam pra roda e a roda então começava e a roda começava sempre num ritmo de agorinha aquelas cantilhas cantipos muito e aí os jogos começavam eu queria dizer isso pra vocês porque um jogo demorava menos de cinco minutos e as pessoas nunca eram as mesmas vinha gente de toda a Bahia jogar capoeira lá nunca eram as mesmas pessoas as mesmas pessoas eram as que olhavam as que olhavam eram as mesmas pessoas senhorinhas muitas senhorinhas e quando você jogava capoeira você sentia qual era a roda a roda era das pessoas que participavam porque gostavam de capoeira senhorinhas 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 de sessenta anos cinquenta anos que vinham ali paravam e ficava olhando com seus vestidinhos de chita sabe até metade da canela e aí você jogava no capoeira você escutava e quase emoções porque o jogo começava angolinha angola angola dobrada jogo de dentro e ia e ia no crescente que o Betis terminava quando dois bambas jogavam quando conversava com o mestre Paulino quando dois bambas jogavam você via aquele jogo perigoso porque era sempre de um quase de um quase de um quase e outra coisa a coisa mais bonita que tinha era uma queda de rasteira porque ali só tinha bomba e não tinha uma bomba que caísse em uma rasteira mal por mais no tempo que a rasteira fosse cunada hoje rasteira virou declaração de guerra e eu vou dizer migrão pra vocês é porque não se sabe cair porque não existe nada mais bonito do que cair de uma rasteira bem quem cai de uma rasteira bem fez mais do que o que deu a rasteira e isso é que é uma beleza mas pois bem aí o jogo continuava o mesmo jogo continuava até chegar em barra vento que aí é o jogo alto banda de costas vingativas tudo isso que você vê na regional tinha na roda de mestre de uma rasteira dito os angolas não com a mesma ênfase de mestre pastinha que tinha no título da capoeira capoeira angola vejam vocês que é capoeira angola não é capoeira de angola não é capoeira angolense nem angolana é capoeira angola e eu queria me referir porque como é que surgiu esse nome o mestre Bimba coloca centro de cultura física e luta regional baiana da região da Bahia ele sabia o mestre Bimba que tinham outras capoeiras fora da Bahia ele sabia disso tanto que é conhecida a história de 11 ou 12 capoeiristas de mestre Bimba que foram ao rio para encontrar os capoeiristas de mestre Ciozinho ou de Ciozinho como se fazia no rio não se chamavam mestre Ciozinho e que vão fazer uma disputa entre eles lá que foi uma disputa dura e todas as vitórias foram do pessoal do Ciozinho todas não teve nenhuma bem então eu estava falando do método da oitiva porque aqueles menininhos que estavam jogando antes dos meninos maiores antes dos adultos chegarem aqueles menininhos quando eles estivessem com 20, 20 e poucos anos eles seriam os bambas da roda então a Angola tem esse tempo que hoje em dia a capoeira está tendo também o grupo o grupo Cezal forma mestres com 35 anos entre 35 e 40 anos muito difícil eu acho até uma coisa engraçada porque existem pessoas diferentes as pessoas são diferentes mas as pessoas entendem também hoje que o caráter que toda a educação que a pessoa tem que receber através da capoeira a compreensão dessa ética que existe na capoeira e o que estou falando é a segunda ou terceira vez que eu falo de ética na capoeira porque existe uma mudança e eu queria falar a respeito disso para voltar outra vez a esse confronto de regional em Angola vocês sabem eu acho que a gente não imagina bem como é que a capoeira foi criada sabe a capoeira não foi criada com a intenção de criar um esporte batuta para que a gente jogue nas rodas do Rio de Janeiro de Brasília para os mais simples lugares que são lugares simples como esse lugar aqui a capoeira começou de uma maneira terrível porque vocês sabem que os negros não chegaram quem primeiro chegou com os portugueses foram os negredados e os negredados que os portugueses traziam eles traziam da China da Índia de Portugal da Península Ibérica inteira a Península Ibérica é a história de Portugal de frente para o Mediterrâneo do outro lado começa a África e na África no começo da África de cima para baixo lá é chamado de Magreb era chamado de Magreb hoje em dia chamam de Líbia do lado Mauritânia do outro e tem Marrocos do outro lado Tunísia e no meio Argélia eles eram um só país chamado Magreb e a colonização perversa veio e dividiu para governar em vários países Argélia era uma colônia de exploração a Tunísia e o Marrocos por que eu estou falando assim Capoeira vocês vão entender porque esses caras do norte da África eles foram invadidos primeiro eles existiam desde desde do Neolítico existe registros desde o Neolítico o Neolítico é 30 a 10 mil anos antes de Cristo e ele já existiu mais adiante eles ficaram conhecidos por Berberes e eles moravam no norte da África eles moram no norte da África dividida nesses países todos o Magreb foi dividido nesses países todos agora uma coisa que a gente não sabe bem é que os portugueses chegaram no Brasil em 1500 só que Portugal e Espanha foi dominada pelos Berberes que o pessoal diz que eles foram dominados pelos Árabes mas os Árabes chegaram lá no norte da África depois dos depois dos vândalos dos bizantinos dos aqueles que tiveram pão de açúcar que fizeram a escultura como é que se chama os fenícios depois dos fenícios até que chegaram os mais novos passaram pelos Egitos chegaram os gregos os romanos chegaram os árabes só que quando os árabes chegaram lá o Islã já tinha chegado lá antes então a chegada dos árabes não foi preciso fazer força para assimilar vocês vão entender porque eu estou falando isso pelo seguinte porque a dominação árabe como dizem mas que foi Berberes fundamentalmente porque todas as dinastias que dominaram Granada cuja capital a gente falou tanto nisso hoje é a Aleandra uma fortificação uma obra de arquitetura perfeita eles dominaram de 711 gente veja você de 711 depois de Cristo até 1492 então oito anos antes que os portugueses chegaram aqui eles eram dominados por essas figuras e essas figuras não são figuras quaisquer porque até os vikings os vikings iam comprar metal arma de metal que esse povo já fazia e que eles vikings os europeus os bárbaros como os gregos chamavam os bárbaros e não conheciam o metal que esses caras faziam e esses caras é que fizeram Portugal e Espanha de certa maneira conhecer pandeiros e aulão machiste exagerando aí na comparação é um povo é um povo incrível e que veio para cá através dos portugueses então os portugueses que vieram para cá não eram otários donos de padaria não esses senhores nobres que ajudaram na cultura da gente e na alimentação também só tem gola do povo mas então a gente sempre vê o português os portugueses dominaram a China dominaram bem dominaram a África parte da África dominaram como colonizadores mas eles tinham um pequeno defeito do lado esquerdo eles misturavam muito porque eles eram um milhão na época dos descobrimentos e eles ocuparam mais espaço no mundo dos portugueses do que os my friends do que os americanos eu digo que o que os americanos fizeram com as challenger os portugueses fizeram muito mais com as caravelas então é para dizer para vocês que os portugueses que chegaram aqui eram homens que viam de batalhas assim como os espanhóis que ocuparam tudo a América Latina eles eram pessoas fortes eles eram os caras da porrada sabe o que é porrada no português é jogo de pau é aquela porrada de pau não é o maculelê o maculelê é uma herança dessas coisas pois bem os negros vieram mais ou menos do meio do meio do século para diante e as mulheres negras não vinham porque não tinha trabalho doméstico era trabalho pesado os negros vinham como lastro sabe o que é lastro aquilo que é que vem no navio mas os portugueses traziam também fortificação de pedra como lastro de navio para construir forte lá em Rondônia entrando pela ilha de Marajó para defender o Brasil que eles conquistaram dos espanhóis descendo os ângeles então eles traziam pedra de leões da Índia a pedra numerada no fundo do navio para ser construída aqui no Brasil e fortificações que tem no Brasil inteiro agora quem que eles traziam para fazer essas construções para vocês terem uma ideia eles traziam os bravos de lá que vinham para cá apenados cumpri pena e morrer aqui porque para lá eles não voltavam mais né eram os degredados os desterrados né esses caras não eram caras boizinhos não eram gente de fazer carinho ninguém eram bandidos lá mas tinham o ofício eram bandidos porque eram desesperados não tinha esperança mais nenhuma como aqui no Brasil o povo não tem esperança mais então vira desesperado vira bandido em francês desesperador é sinônimo de bandido desesperado é o cara que já perdeu esperança então esses degredados que vinham trabalhar aqui logo no começo fugiu mata dentro levado pelos bugres que eram os negros da terra que os portugueses se chamavam que eram os índios que não tinham outro divertimento da vida se não viver brigando fazendo guerra escolhendo lugar alto porque flecha de bom trabalho vai mais forte os índios só faziam brigar então essa terra aqui não era uma terra assim de gente tranquila diante do português invasor não, não era isso e os degredados que fugiam o mar por dentro eles fugiam aos bugres escravos que os portugueses chamavam de negros da terra e iam fundar os canhevos os canhevos eram onde ficavam os canheboras os negros da terra fugidos os escravos indígenas que eram escravizados desde que os portugueses chegaram e que fugiam e que criavam os canhevos eles os canheboras depois quilombo e quilombola quilombo e quilombola vem do tupi canhevo e canhebora e isso não tem nada a ver nenhuma detratação contra o heroísmo aliás contra a infelicidade do desterrado negro que vem pra cá como moeda como grana vender a força de trabalho dele pela comida se muito mas eu quero dizer então pra vocês que quando os negros chegaram aqui eles também fugiam mata dentro você sabe como é que se diz mata em tupi é caá caá poeirã caá poeira quer dizer a luta das matas eu estou fazendo uma tradução assim poética porque por exemplo o primeira pessoa que me indicou o livro foi o Jair Moura o cara que mais estudou mestre bíblico estudou muito capoeira durante bastante tempo ele mandou eu ler o livro do capoeira que é a primeira tese importante sobre capoeira Maudeloi então ele trata da capoeira por dois etimologistas etimologistas são as pessoas que estudam as palavras não é isso? então ele pegou dois famosos tal de Robespierre Rohan e não sei quem Macedo Soares então eles discutem a etimologia da palavra capoeira o tempo todo aquela etimologia que vocês conhecem cesto de galinha mata não sei o que mas o verdadeiro sentido estava na prática e não na palavra eles não se referem a capoeira eles se referem a palavra então fica na discussão da palavra e não discute o fato social que já era um fato social a capoeira já existia simplesmente como uma praga lá dentro da mata dentro da mata os fugidos escravos bugres negros bugres eram os negros da terra os índios os negros e os degradados esses caras viviam nos canhempos nos quilombos e tinham dois tipos dois tipos humanos que iam atrás deles porque eles eram bem semoventes eles valiam dinheiro era igual boi perdido na mata em Goiás você vê muitos dias perdiam a rei não sei cadê aquela vaquinha assim o pai está lá no meio daquela capoeira é uma palavra que serve hoje de maneira completamente inocente para viver como na tinha onde a rei escondeu mas a capoeira era justamente a mata de negros fugidos negro índio negro da África e desterrado gente bravia que lutava pela sobrevivência e quem é que ia atrás deles tinha um projeto que pertencia ao governo que era vocês conhecem os bandeirantes e tinha outro projeto que eram os entradistas entradistas e bandeirantes se transformavam em capitão do mato que era outra indústria que ia atrás dessa gente então tem um filme interessante daquele diretor é é escocês que é um artista do vital que ele fez aquela vida de Cristo falado em alemãica uma vez é o Neil Gibson o Neil Gibson fez um filme que se trata dos índios na América do Sul na América Espanhola quando os espanhóis chegam e ele mostra os índios brigando entre eles e fugindo na mata e um armando para o outro nas fugas na mata armadilhas então eu quero dizer para vocês que a capoeira surgiu assim a capoeira não surgiu prontinha com a roda de minimal ela surgiu numa luta desenfreada mata dentro fugindo para as matarias com armadilhas de pau cravados com mil facas de madeira para o sujeito pisar e tomar aquilo a pancadaria levou a toda habilidade que aquelas pessoas que viviam no mato criaram uma habilidade que existe um senhor chamado Fernand Brodell um dos maiores e mais importantes historiadores da história do mundo que diz que os holandeses em Portugal ou os holandeses em Pernambuco foram expulsos de Pernambuco por Henrique Dias e Felipe Camarão um negro um mestiço negro e um mestiço índio e eles foram expulsos e o Fernand Brodell disse que eles foram expulsos os holandeses os holandeses que fizeram a companhia das índias que era a companhia dos invasores e que diziam como é que as cidades tinham que ser para melhor sair a riqueza então ele diz o Fernand Brodell que os holandeses que eram os donos da estratégia de guerra e de dominação não conseguiram com o tipo de estratégia que eles não entendiam porque era uma maneira de brigar diferente que maneira de brigar diferente era essa era a luta das matas sabe então a capoeira surge nesse contexto eu não estou dizendo que a capoeira não veio da África mas o Valdelo Irrego diz que a capoeira era a criação dos negros no Brasil e ele mais adiante explica que esses negros eram os negros africanos e os negros da terra que aos olhos dos portugueses eram negros eram os índios então os burros então eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte essa capoeira que a gente conhece com o Bimau principalmente é a capoeira baiana não é a capoeira de senhor não é a capoeira de Pernambuco que virou frevo não é a capoeira de São Paulo mas tudo é filho de uma mesma condição de resistência que é a do batuque o batuque dá origem a tudo as manifestações religiosas o batuque vem do índio vem do português pandeiro é português porque os portugueses receberam dos árabes e árabe pandeiro se diz pandeiro bem eu estou dizendo isso tudo para vocês pelo seguinte porque tem uma coisa que veio da África e essa coisa que veio da África não é pouca coisa não é tudo desta capoeira que a gente faz que é o birimbau o birimbau é esse sim o birimbau veio da África e não era uma coisa qualquer o birimbau era um instrumento para falar com a transcendência para conversar com os transcendentes para conversar o buburubumba o cara que tocava o birimbau ele cantava a história do seu povo ele cantava a história dos que o transcenderam dos seus mais velhos e mais antigos eram tocados em birimbau e cantavam em loas em lovações bem esses caras vieram para cá e tem vários quadros pintados pelo Debré um pintor francês que vem na visão do Montigny do arquiteto francês que veio para cá na dominação com influência francesa porque o colonialismo é assim saiu entra outro e hoje nós somos mais do que tudo americanistas não tem ninguém que adore mais americano no mundo do que brasileiro eu estou procurando um apartamento já visitei mais de 50 em 30 você vê aquelas planos dos Estados Unidos palavras escritas em inglês até xingamento sabe é impressionante você entra nas casas e vê que o povo da gente é americanista sabe principalmente tudo que há de ruim que é trazido de lá o que há de bom é pouco imitado mas o que há de ruim é uma facilidade da TV Globo focar e mostrar com prazer é uma coisa assim espantosa bem mas vejam vocês o birimbau o birimbau não existia com capoeira você não tem um quadro do Debré que tem a capoeira com o birimbau mas você tem um cara tocando birimbau cheio de gente atrás aí o que aconteceu por volta de 1850 por volta de 1850 quer dizer a gente estava em 2000 eu nasci antes da metade do século passado sou velho pra caramba antigamente quando diziam assim no século passado era muito perto eu nasci na primeira metade do século passado então tem que aceitar que eu já sou um ancião um idoso pelo menos foi bem mas acontece pra vocês verem eu nasci na metade do século passado o birimbau surgiu na capoeira na metade do século XIX é pouco tempo então esta capoeira nossa a capoeira baiana que nós fazemos o que se faz no mundo ela tem mais ou menos 250 anos que em termos de história é pouco agora os 250 anos antes disso foi que fizeram a luta das matas a luta grosseira rude sem regra luta de sobrevivência né bem olha só o que acontece quando tinha um sambinha que começava como Batuque lá no interior da Bahia aí tinha sempre os caboclo que ficavam do lado de fora tomavam azuca e começavam a trocar pernada e daqui a pouco viravam uma porrada aí a generalizada e acabava a festa aí ele percebeu que quando tinha o sambinha e quando os caras com a viola de coxo e o pandeiro chegavam pra perto dos ditocus capoeiras porque capoeirista é o nome de falar que o branco chamava todos esses modernistas sempre tem um sentido negativo esse sufixo ispa capoeirista é a maneira como os brancos propagam aquele fenômeno que não era deles dos brancos nós somos capoeiras nós não somos capoeiristas capoeiristas são eles que chamam a gente traficante é todo traficante os caras simplesmente são desendinheirados perdidos a sociedade os jogou no crime mas vejam vocês então eles começaram a trazer o violão pro pandeiro quando começaram quando viam que dois projetos de bamba como a gente diz hoje estavam trocando pernada aí quando os caras viam que o pandeiro e a viola de coxo chegavam aí os caras maneiravam um pouco aí nesse maneirar um pouco foram criando umas habilidades e aí daí pro pulo do birimbau tem uma cidade na Bahia que se chamava birimbau tem outro nome hoje que eu esqueci infelizmente agora mas lá se fazia muito birimbau e era perto de Santamaro que é um pouco o berço dessa capoeira que a gente que a gente vive pois é então eu estou dizendo isso tudo pra dizer a vocês que o birimbau tem um sentido o sentido que ele era usado na roda do Valdemar vocês todos capoeiras aqui presentes sabem que a roda da capoeira começa o jogo começa e você segue o ritmo pois bem lá do Valdemar do Traíra era assim e quando chegava lá em cima tinha algumas poucas pessoas você via que o mestre estava conduzindo e que os caras estavam jogando quando chegava lá em barra dentro o jogo já estava daquele jeito vigadinho mata de costas e tal na Angola se você pegar os Angolas hoje que são de origem assim mais do seu João Grande do mestre João Grande o do mestre João Pequeno vocês vão ver uma capoeira muito que demora a crescer e tal e vai indo mas quando o cara tem 20 anos daquela prática você pode se segurar que se você bobear você crê de morto né mas foi bem mas lá no Valdemar e no Traíra não era assim por quê? nós conhecemos nós conhecemos um capoeira aqui lá em Brasília que se chamava que se chama Deus Deus não tem aqui entre nós ainda mas ele está muito velhinho e está mal era o Valdinho da Ribeira ou Valdinho de Peripiri uma vez ele estava treinando o jogo de faca e o para que Deus que ouça o rei 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 para que Deus Música Música Parabéns, Senhor São Bento Senhor São Bento Parabéns, 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 Senhor Bento, Parabéns, Senhor São Bento Parabéns, Senhor Bento, Parabéns, Senhor Bento Parabéns, Senhor Bento, Parabéns, Senhor Bento, região Savans, Senhor Bento, Parabéns, Senhor Bento, таким amigos aqui, uma tenda preciosa muito grande que nós temos é uma amizade, uma boa amizade, é coisa que dinheiro não conta, mas muitos não sabem disso, eles pede o carrinho de dinheiro de fazer de um amigo, mas na hora que as vezes ele passar e ver, vai ser tarde, o dinheiro acaba e a amizade permanece, e a gente trata tão mal o outro, nós nascemos na mão do outro, precisamos do outro, aquilo que a gente tem para ficar para o outro, nós somos carregados pelo outro, somos enterrados pelo outro, e tratamos tão mal o outro, eu não vou estender mais, eu também quero fazer aqui, e quero que vocês participem, pouquinha coisa, mas é um pouquinho a coisa de cada coisa aqui, são os três ritmos, o mestre vai cantar no ritmo, vai jogar no ritmo, tá, e tocar no ritmo, nós vamos jogar Santa Maria, toda a hora, que aqui nós vamos jogar também, nós fazemos algumas passagens, uma purerê com um barracão aí também, espero que vocês gostem, e eu quero agradecer de antemão aí, todos vocês que vieram aqui, entendeu, e vocês que são importantes para mim, cada um tem seus problemas para lá, eu não quero nem saber qual que seja, eu quero agradecer a vocês de ter vindo, mostraram que tem um carinho em mim, e que eu mereço de vocês estarem aqui hoje, porque desculpem, a gente já está acostumado demais, e eu sou um cara que eu gosto tanto do, eu gosto tanto da capoeira, onde me chamem eu vou, só mesmo no último caso, muito obrigado a todos, espero que vocês gostem, não vão embora, agora, a gente vai fazer uma alimentaçãozinha rápida aqui, e depois a gente tem umas coisinhas aí que vocês vão gostar, ali também gente, o espaço foi, não estava aqui, porque a gente estava até com medo de ocupar muitos passos, mas tem um pouquinho aí da minha vida de capoeira ali, tá, quero agradecer ao mestre Jaguar aí, que deu logo a a iniciativa, não vamos pôr ali tal coisa, e as camisas ali, espero que eu fure, nós tivéssemos posto ali, maior ou menos todos os grupos que estão aqui, entendeu, porque ali nós contamos aí, eu, Hélio, Toma e o Hélio, tudo, tem 297 camisas nós contamos, se quiser ver ali, tem uns sapos ali, duas bolsas desse tamanho, a gente tirou que foi absorvido, foi 80 ali, mas é pra mostrar pra mim que eu tenho carinho, eu, eu guardo as camisas que eu, que eu recebo, as coisas da capoeira pra mim são muito importantes, muitas coisas, muitas coisas não deu pra pôr ali, porque o nosso design na Jaguar falou, vai, 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 então não pôs muita coisa, não, mas é um pouquinho pra você ver, pra gente gostar, a gente tem que amar as coisas da capoeira, e tá aí, se eu não mostrasse pra vocês, deixa eu, deixa eu perguntar pra mim, 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 deixa eu perguntar aqui, euравствo aqui pra mim, eu tô falando aqui, eu tô perguntando aqui ó, o meu netinho, o Matheus ali ó, é aí, já escutando o sonzinho do birimbau, vou explicar ali, se quiser Deus tá abençoando, vai ser mais um capoeirinho que eu quero falar, tá aí, então vamos lá, Eu vou gravar a faca do leite. É a fita. Eu vou buscar as coisas ali, as facas do leite. Não pode eu cantar aqui, que a capela vem da água, mas é a música. Dois aí, quem conhece? Dois joguinhos, o máximo três. Vem de dupla só, então vamos dar o escrauto. Deixa eu buscar ali. Vocês dão uma abertura aqui, um pouquinho para o lado, ó. Um pouquinho para o lado. Libera aqui assim. Baixa aí, pessoal. A saldação do Capoeira é uma beijo de mão. A saldação do Capoeira é uma beijo de mão. Capoeira tem Angola, também tem rádio de mão. Capoeira tem Angola, também tem rádio de mão. A saldação do Capoeira é uma beijo de mão. A saldação do Capoeira é um pedaço de mão. Papoeira tem Angola em apertação do Capoeira. En depois de dois joguinhos. A saldação do Capoeira é uma beija de juiz de mão. Papoeira tem Angola, também tem rádio de mão. Capoeira tem Angola, também tem rádio de mão. Palpadeira, a madeira do Imbéi, Palpadeira, a madeira do Imbéi, Palpadeira, a madeira da Caranga, Papalheira Papalheira do Broteiro Papalheira Papalheira é jogo de paz Papalheira do Broteiro Papalheira 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 Música 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 Música